E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Albert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera eu trazendo pra vocês Brasil Game Show 2017. Vou responder aqui uma pergunta pra vocês que vocês me fazem o tempo todo se eu vou estar ou não esse ano na BGS e também, claro, vou falar aqui a lista dos jogos da Sonic que vão estar presentes no evento. Já trouxe no ano passado esse tipo de vídeo e vou trazer esse ano de novo, né? Quando a Microsoft revelar a sua lista, se ela revelar, eu trago aqui no canal também pra vocês que gostam da Microsoft ou até mesmo você que só quer ir no evento e quer testar os jogos pra que você possa saber pra onde que você vai quando chegar lá, tá? Primeiro respondendo a pergunta, não, eu não estarei lá na BGS por vários motivos, mas o principal é porque a vontade não tá tão grande, eu diria a vocês, tá? Depois aí do ano passado, que foi uma BGS horrível, eu acabei não tendo tanta vontade pra voltar esse ano e depois que eu fui na Comic Con Experience também esse ano, né? Aqui no Nordeste, foi muito foda, é um evento que tem painéis, produtores, tem as empresas também trazendo coisas exclusivas, foi uma experiência incrível e eu gostaria que tivesse isso na BGS, mas não tem e não vai ter. Claro que vai ter o Kojima esse ano, a gente vai trazer algumas pessoas importantes, mas não é uma experiência como foi a Comic Con Experience, então eu não tô com tanta vontade. O evento ano passado só foi muito bom porque eu encontrei vocês lá e também encontrei os amigos, né, cara? Eu tava andando na BGS, vocês me paravam, tiraram fotos, tirei várias fotos ano passado, também encontrei os amigos, né, que moram em São Paulo, JP, o Zé, o Bruno, todo mundo que eu conheço do YouTube eu encontrei lá, isso é muito bacana, isso é que faz a BGS ser legal. É basicamente um ponto de encontro, mas o evento em si foi bem ruim, então esse ano eu não tô com tanta vontade de voltar. Tá, por isso que eu não vou esse ano, tá? Então, infelizmente não estarei lá pra tirar foto com vocês, mas ano que vem eu vou ver se eu vou sim, pelo menos pra passar, sei lá, dois dias, sabe? Dia de imprensa e um outro dia a mais, né, sei lá, ano que vem eu vejo se eu pelo menos vou uns dois dias pra que eu possa encontrar vocês. O evento ainda continua meio fraquinho, eu espero que esse ano seja melhor, claro, mas por enquanto não tem nada que me empolgue a querer ir na BGS 2017, por isso que eu não vou. Vamos falar agora dos jogos que vão estar no stand da Sony, como eu disse pra vocês, quando a Microsoft revelar sua lista, eu trago aqui no canal, tá? Mas a área da Sony vai ter duas coisinhas, que são os jogos do PlayStation VR e os jogos do PlayStation 4. Aparentemente não teremos jogos do PlayStation 3 e PS Vita esse ano, né? Ano passado, se não me engano, tinha uma área de jogos do PS Vita, eu posso estar falando besteira, mas acho que tinha, não lembro, cara. Foi tão whatever, BGS do passado, que eu realmente não lembro. Eu sei que tinha uma área de VR que ela vai estar voltando esse ano, tá? Eles vão estar levando aí o Batman Arkham VR, pra que você possa testar. Também vai ter aí o Moss, que é o nome de um jogo que eu não conheço, nunca ouvi falar, mas ele vai estar lá pra que você possa jogar também no VR. Também vai ter o PlayStation VR Worlds, vai ter o Resident Evil 7 Biohazard, isso é muito foda, porque o Resident Evil 7, no ano passado, estava só no stand da Capcom e era a mesma experiência sem o VR, inclusive. Mas esse ano vai estar lá no stand da Sony com o VR, vai ser muito foda. Também vai ter aí o Star Child, The Impatient e o The Persistent. Esses são os jogos que estarão na área VR da Sony. Tá? Lembrando que ano passado, a área VR, você tinha que ir lá no stand da Sony, pegar um papelzinho e voltar na hora marcada. Então, fica ligado, caso você vá na BGS, no stand da Sony e queira jogar o VR, fica atento a isso. Primeiro de tudo, vai lá no stand da Sony e vê se eles estão dando essas sinhas, tá? Porque se eles tiverem, você já pega o papel e ele vai lá no papel e vai te dizendo, ó, volta, sei lá, às 4 horas da tarde. E aí, quando você chegar às 4 horas da tarde, você vai poder jogar os jogos lá do VR, beleza? Então, fica aí o recado pra vocês. Dos jogos do PlayStation 4, teremos muitos. E alguns a gente já jogou, outros já foram lançados e tem, claro, alguns que não foram lançados ainda. O primeiro da lista que temos aqui é o COD WW2, tá? Ele vai estar lá, obviamente, pra que você possa jogar. Não vai ter stand da Activision, aparentemente, esse ano. Então, o COD vai estar, de novo, no stand da Sony. Teremos aí também o Crash Bandicoot NCN Trilog. Também teremos o Crash Brothers, Dead Rising 4, Destiny 2. Um jogo que não foi lançado, que provavelmente só vai ser lançado ano que vem. Provavelmente não vai ser lançado ano que vem. Que é o Detroit Become Human. Isso é foda, isso é muito bom. Vai estar lá pra que vocês possam jogar. Eu espero que seja realmente uma gameplay longa. Uma demo longa, né, cara? Porque o Horizon Zero Dawn, por exemplo, ano passado, só foi uma área bem tosca e pequena que eles deixaram lá. E, na maior parte do tempo, inclusive, você passava vendo um vídeo explicando como era o jogo. Vamos ver se o Detroit, esse ano, vai ser um pouco melhor do que isso. Mas ele vai estar lá, pelo menos, no stand da Sony também. Vamos, inclusive, esperar que não seja um vídeo, né? Eles disseram que é um jogo que ia estar lá. Eu nem lembro qual era o jogo, cara. É um exclusivo do PS4 que ia estar lá. Mas, na verdade, era uma salinha que você entrava e via alguém jogando. Isso era bem triste. Eu espero que, pelo menos, o Detroit, esse ano, esteja jogável. Também teremos aí o Dissidia Final Fantasy NT, o Dragon Ball FighterZ, isso é muito bom também. Caso você goste do Dragon Ball, ele vai estar lá no stand da Sony. Vai ter o Far Cry 5, FIFA 18. Uma surpresa, aparecendo o FIFA no stand da Sony, não no stand da EA. Provavelmente vai ter também no stand da EA. Mas também ele vai aparecer aí no stand da Sony, que é muito bom. Tem dois stands pra que você possa jogar o FIFA 18. Porém, ele já vai ter lançado, né? Então, o outro jogo que vai estar lá é o Gran Turismo Sport. Horror Eye Zero Dawn. Ken and Necrosphere. NEC 2. Marvel vs. Capcom Infinite. Monster Hunter World. Com certeza tem muita gente que gosta do Monster Hunter, que vai querer ir lá no stand da Sony pra jogar. Tem o Ni No Kuni 2, Revenant Kingdom. Tem o No Heroes Here. Pro Evolution Soccer 2018. Dois jogos de futebol vão estar lá presentes. E por último temos o Uncharted The Lost Legacy. Esses são os jogos que vão estar no stand da Sony na BGS 2017. Tá? Lembrando, nem todos esses jogos aqui podem estar realmente jogáveis. Eu espero que estejam. Como eu disse pra vocês, já aconteceu deles liberarem uma lista antes, até no ano passado mesmo. E muitos desses jogos estavam lá só em vídeo, só em trailer. Você entrava numa salinha, né? Pegava uma hora lá e entrava numa salinha e via alguém jogando aquele jogo. Eu espero que não aconteça com o Detroit Come Home esse ano. Mas, essa é a lista completa aí dos jogos que estarão na BGS 2017 da Sony, tá? A lista completa aqui na descrição, pra que você possa dar uma olhada aí e ver quais desses jogos que vocês vão querer. Com um pouco mais de calma. Não esquece de passar primeiro lá pra pegar sua fichinha, né? Meio que eles não estejam dando fichinha, cara. Mas já passa lá, já vê como é que tá funcionando. Porque aí, caso eles estejam dando fichinha, né? De horas, você já sabe que horas voltar e já fica atento pra não perder o VR, tá? Então é isso, gente. Fica aí a minha resposta pra vocês. Infelizmente, não estarei no BGS esse ano, mas ano que vem estarei lá com quase toda a certeza. Eu vou torcer pra que eu consiga aí ano que vem, pelo menos uns dois dias, pra conhecer alguns de vocês. Comenta se você vai ou não na BGS esse ano. E quais dos jogos da Sony que você vai querer jogar. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui.